O vereador André Regis, em reunião virtual, fez uma análise sobre as eleições de 2020 e falou também sobre o cenário político no Recife e no país. O PSB mantém a prefeitura da cidade do Recife. As perspectivas não são favoráveis. Vai ser necessário muita competência, muito trabalho do prefeito eleito, porque acredito que, pelos números, quase 70% da população não será simpática ao seu governo. Do ponto de vista nacional, o que vimos nessa eleição foi uma derrota do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não ganhou nenhuma capital, nenhuma grande cidade do Brasil. Vai governar uma quantidade muito pequena de brasileiros. Também registro aqui a vitória do meu partido, do PSDB, em São Paulo, também em Porto Velho. Natal fez palmas, ou seja, manteve uma importância nos principais colégios eleitorais, mas governando a maior parte de brasileiros, é o PSDB que irá governar. O presidente Jair Bolsonaro não participou da corrida eleitoral, pudendo ser considerado um vitorioso. Por tudo isso, registro aqui esses fatos deste processo eleitoral de 2020. Desejo sucesso, êxito ao novo prefeito João Campos, à vice Isabela de Roldão, também à Câmara Municipal, aos que foram eleitos para a próxima legislatura, que façam um bom trabalho.